O melhor pra você. 31 de outubro de 2000. Unimed Manaus oferece. Amazônia TV. Segundo dia de greve dos rodoviários e a opção para quem precisou sair de casa hoje pela manhã foi o transporte alternativo. O dia do trabalhador é comemorado com festa religiosa no centro e serviços na zona leste da capital. Eleitores que mudaram de cidade tem até o dia 5 para pedir a transferência do título. Da Amazônia para o mundo. Conheça o açaí orgânico que já é consumido em diversos países. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a vida do arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, que comemora 50 anos de sacerdócio, um amazonense de coração. Aparições no interior do Amazonas atraem milhares de fiéis. Lições de meio ambiente e amizade no espetáculo Cici e as Formiguinhas do Candeiras, amanhã na Cidade Nova. Isso e muito mais no Amazônia TV deste sábado que começa agora. Boa tarde. Os motoristas de ônibus de Manaus paralisaram o serviço por duas horas ontem à tarde. Pelo menos 40% da frota não circularam nas ruas da cidade. O trânsito ficou desorganizado. Os coletivos pararam no cruzamento das avenidas Floriano Peixoto e Getúlio Vargas no centro de Manaus. A avenida Floriano Peixoto, que costuma ter tráfego intenso de veículos, ficou assim completamente vazia. A única coisa que se viu eram os coletivos parados ao longo de toda a extensão da avenida. Aqui deve ter uns 300 ônibus parados, tem mais de 70% da frota rodando. Ele parou aqui, mandou a gente descer e não devolveu o nosso dinheiro. Quer dizer, então como vai ficar? O dinheiro vai todo para a gasolina para levar nós até na compensa. Houve tumulto na hora que a paralisação foi anunciada. Dentro do ônibus, quando começaram a quebrar, foi um tiroteio, foi horrível para tirar a pobre da motorista. A força, tiraram o dinheiro dela, arrastaram ela. Este coletivo, um da frota nova de Manaus, na hora da confusão, da paralisação, foi completamente depredado. As janelas de emergência foram acionadas, outras foram quebradas. Os estilhaços dos vidros estão no banco e também no chão do coletivo. Foram mais de duas horas de paralisação no centro de Manaus. Muitas pessoas decidiram seguir caminho a pé, outras preferiram esperar, dentro dos coletivos. Eu estou aguardando, só vou sair daqui quando eu chegar em casa. E hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem foi conferir como está o movimento dos ônibus na capital. O jeito é se distrair para esperar o transporte coletivo. Mesmo sabendo da redução da frota, muita gente precisou sair de casa neste feriado. Manuel esperava para ir ao trabalho, na Ponta Negra. Estou aqui mais uma meia hora, esperando o meia, sete e oito. Passou, agora que passou um para o bairro. Eu não sei daqui para frente quantos minutos ainda vai durar. Maria de Jesus e Andresa não quiseram desmarcar o passeio programado para hoje, mas tiveram que esperar mais que o normal. Está com medo de perder o passeio? Mas eu já entrei em contato lá, vão ficar me esperando. Minha mãe está me esperando lá. Mas é muito triste, eu acho uma humilhação o que fazem. Passou um, super lotado, pessoas na porta, a porta nem se fechou. Aí nós preferíamos esperar, né? A paralisação começou às quatro horas da manhã e vai ser mantida até que haja negociação. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que outro aliminar garante mais ônibus nos horários de pico. O aliminar dizem que a gente tem que botar 60% da falta para rodar no horário de pico e 40% do horário normal. O horário de pico é de 6 às 8 e de 16 até às 20 horas. E nós estamos cumprindo essa determinação da justiça. Para se ter uma ideia, por ser feriado a flota de ônibus nas ruas da empresa Vitória Reja, deveria ser 190 coletivos. Hoje pela manhã saíram 115, mas na maior parte do tempo só vão rodar 80. Para fugir dos restornos, a população usa o transporte alternativo. Moradores do bairro Nova Vitória tiveram as casas alagadas por conta de um bueiro que entupiu há uma semana. Os moradores do bairro Nova Vitória, Zona Leste, estão sem poder entrar em casa há uma semana. Esta casa no alto do morro desabou depois de uma chuva na semana passada. Os entulhos foram parar em um bueiro que entupiu. As casas da parte de baixo do bairro agora estão alagadas. São quase 40 casas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que durante todo o dia desta sexta-feira esteve removendo as famílias prejudicadas. À noite o trabalho complica pela falta de iluminação. Muita gente tentando salvar móveis e alguns pertences. Agora no período noturno a situação ficou mais crítica. Então resolveram, algumas famílias resolveram sair do local. Então nós estamos aqui trabalhando em conjunto, dando apoio à população para se retirar do local ainda. Os moradores estão sendo abrigados em casas de vizinhos e aqui neste local improvisado. Alguns dos moradores estão alojados aqui neste galpão que seria de uma igreja. Logo ali a gente percebe alguns pertences como colchão, geladeira, aqui mais outra geladeira. E eles estão aqui esperando uma resposta das autoridades para saber para onde eles podem ser deslocados. Eu estava conversando ainda há pouco com a dona Alessandra, que mora aqui há dois anos. Agora fala para a gente, como foi que tudo aconteceu? Na entrada lá, numa ladeira tem uma casa. Essa casa caiu, o baldão entupiu o nosso poeiro. O nosso não, né? E há uma semana que as casas de vocês alagaram? Há uma semana. Nós estamos sem abrigo, jogado. Nós vivem de doação, alguém dá alimento para a gente. Outras casas correm o risco de desabar e se continuar chovendo, mais casas devem parar debaixo d'água. O Dia do Trabalhador é comemorado hoje em vários países. No Brasil é feriado, assim como em Portugal e em muitos outros lugares. Além de festa, muita gente aproveita a data para homenagear São José Operário, considerado padroeiro dos trabalhadores. Em Manaus, uma carreata marca essa devoção. Milhares de veículos acompanharam a carreata, que saiu da zona leste de Manaus, em direção à paróquia de São José, na Praça 14, Zona Sul. Segundo a organização, foram mais de dois mil veículos, famílias e amigos reunidos para agradecer ao santo. O doutor Copites peço para ele sempre, ele me ajuda. O carro com a imagem de São José estava decorado com anjos na cor branca e a programação segue durante a tarde. À tarde teremos a procissão às 17 horas, saindo lá da paróquia na rua Visconde Porto Alegre, percorreremos algumas ruas da nossa comunidade, retornando haverá Santa Missa Campal e logo depois o nosso tradicional arraial. E desde a manhã de hoje, no Clube do Trabalhador em Manaus, acontece uma feira voltada ao empreendedor. Laura Lívia está ao vivo. Laura, ainda bem que deu tempo de você chegar aí depois da carreata do São José Operário. Boa tarde. Ainda bem, Daniela. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A carreata foi muito bonita, durou cerca de uma hora e meia. E Laura, o que há de especial nesta feira do empreendedor? Bem, são mais de 50 expositores. Eu vou conversar com a Kátia Meirelles, que é gerente de negócios do Instituto Evaldo Lodge. Qual é a proposta desta feira? A proposta principal é estar incrementando os micro negócios do estado do Amazonas. No ano passado nós tivemos uma média de 25 expositores. E esse ano nós aceitamos o desafio de dobrar essa participação. Aqui nós temos diversos segmentos, né? Temos serviço, comércio, indústria e produtos produzidos pelos nossos empreendedores do estado do Amazonas. A expectativa é de que quantas pessoas visitem? Mais de mil pessoas, né? Como eu falei agorinha, tô até comentando com as pessoas aqui a nossa preocupação dos ônibus, né? Porque a gente quer que a nossa comunidade participe. Que a nossa comunidade veja o que a gente pode produzir e gerar força econômica pro nosso estado. Muito obrigada, Kátia. Daniela, volto com você. Obrigada, Laura. Em instantes, Fundação de Medicina Tropical quer melhores resultados em tratamentos de doenças causadas por bactérias. E veja também, uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito exige maiores cuidados com crianças dentro dos carros. Agora em Manaus, meio-dia e cinquenta e oito. Com a Jânia TV, volta já.